O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, essas garotas sempre por dentro da última moda, é? Caramba! E aí pra vocês dois aí, um cheese egg bacon com batata bolinha? Olha, eu queria um cheese salada, mas sem cebola, com rúcula no lugar do alface, hambúrguer de soja e ó, tomate seco no lugar do tomate, pão francês no lugar do pão de hambúrguer e cream cheese no lugar da maionese, viu? Só isso? Não, coloca também um pouco de milho, picles, molho barbecue e frito hambúrguer sem usar óleo. Ah, e ó, trata de limpar bem a chapa. Não quero gosto de bacon no meu sanduíche. Você é realmente muito chato, Conrado, que infortúnio. Que isso? O cliente tem sempre razão. Você vai ver, vai ficar uma delícia. Eu não sou chato, Funéria. Só tenho o direito de pedir o que eu quiser. Eu tô pagando! Puta moleque mala, ele vai ver o que é um sanduíche gostoso. Vou colocar isso, isso, isso aqui pra dar um gostinho especial, é... Ah, faltou cream cheese. Ah, agora sim. Eu vou continuar impondo os meus direitos, afinal, só conseguiremos ter qualidade de vida quando lutarmos por ela. X salada do jeito que você pediu, olha, eu caprichei no cream cheese, hein? Hum, irado! Querem? Tira o olho! Hum, tá bom isso aqui, hein? Conrado! O que significa esse sanduíche? É meu lanche, professor Acude. Quer uma mordida? É lógico que não! Ainda mais agora que já começou a aula. É mesmo? Joga fora essa porcaria e volta pra classe, como fizeram todos seus coleguinhas exemplares. Ah, espera dois minutos, professora. Eu tô morrendo de fome. Fome tenho eu, fazendo regime há 20 anos. Vai pra classe que eu vou te dar cinco pontos negativos. Merda, merda, merda! No dia segredo, eu vou te dar escola! Puta merda, mais um dia fazendo comida pra esses fedelhos nessa cozinha nojenta. Porra, eu sabia que essa cozinha era suja, mas nem tanto, hein? Crianças! Hoje vocês vão aprender como o homem não veio do macaco, mas sim da costela de Noé, que salvou o dilúvio. Professora Acude, posso ir ao banheiro? Ah, vai botar os neguinhos pra nadar, hein? Isso foi uma piada, por acaso? Vai, vai logo no banheiro! Bem, como eu ia dizendo, Noé abriu o mar vermelho e atravessou o estreito de Bering com os animais. Aí, eles vieram pra América. Meu Deus! Nossa! Faz dez minutos que o neguinho foi ao banheiro e nada dele! Professora, posso tomar água? Ah, e essas crianças não conseguem parar sentadas! Vai, Safeno! Neguinho e Safeno, voltem só pra aula! Tão achando que a escola é um spa? Mas o que significa isso? Meu Deus! Ele vai matar um monte de gente! Tenho que ligar pra polícia! Alô! É da polícia? Você ligou para a polícia. Para roubos, diz que um. Para assassinatos, diz que dois. Para ataques de monstros, ETs, fantasmas e lobisomens, diz que três. Não se assustem, crianças. Não quero fazer mal. Eu só quero fazer amigos. Tava me sentindo tão sozinho. Quer dizer que você é bonzinho? Eu sou incapaz de fazer mal a uma mosca. Meu nome é Bazé. Bazé? Que nome é esse, gente? É a abreviatura de Bárbaro José. Ô, Bazé, se você é bonzinho, então por que que tu tava correndo atrás das pessoas? Eu só queria um abraço. Tô tão carente. Bonzinho caralho, ele comeu safene o neguinho. E o cozinheiro também. Comi nada. Comi nada. Eles ficaram batendo papo comigo. São tão legais. Ai, a gente aqui. Gente, eu tô aqui. Quer dizer então que a gente tem um monstro só pra brincar com a gente? Sim. Quero brincar muito com vocês. Tenente Kevin Costa falando. Alô, tenente? Tem um monstro atacando a escola. Isso é com o departamento psiquiátrico. Vou transferir pra lá. Ah, não! Droga! Segure firme, amiguinho. Chegamos, amiguinho. Ah, Bazé, adorei. Foi muito divertido. Não acabou. Ainda vamos nos divertir muito mais. É isso que você pensa, maldito monstro nojento? Ele tá falando comigo? Tem outro monstro nojento por aqui? Nem eu. É melhor se entregar ou nós atiraremos em você. Porra, vocês não podem fazer isso. Ele é nosso amigo. Acho melhor eu me entregar, amigos. Ou vou machucar vocês também. Ah, não, gente. Eu não posso deixar. Não seja por isso, homens. Passem o tanque de guerra por cima desta birralha. Chefinho, você viaja, né? Nós não temos nenhum carro decente. Imagina o tanque de guerra. Então vamos atirar. Alô, né? Com essas armas vagabundas a gente não vai fazer nem cosquinha nele. Então teremos que usar nossa arma mais poderosa. A persuasão. Ei, monstrinho! Vem pra cá, vem! Você já pensou em quanta comida você pode gerar? Como assim? É um grande desperdício existir um monstro tão grande como você. Ainda mais com tanta gente passando fome. É mesmo? Faça uma caridade para o nosso povo. Doe sua carne para os pobres. É isso que eu vou fazer, amigos. Vou me doar de alimento aos necessitados. Não posso ser feliz com tanta gente passando fome. Vou me servir de comida para os pobres. Que emocionante. Isso é tão triste. Pessoal! Hoje nós vamos tirar a barriga da miséria. Literalmente. Tomem. Podem começar pelo meu braço. Adeus, amigos. Adeus. Mandou bem, Tenente Kevin. E essa história de alimentar os pobres enganou direitinho aquele monstro assassino. Monstro assassino é você, seu criador de aberrações. O quê? É. Foi você que pediu esse sanduíche. Lembra-se? Ele apodreceu e se transformou naquele monstro que matou dezenas de pessoas. É. Alimentou outras, mas tudo bem. Eu? Eu não. Mas... Mas como você sabe uma coisa dessas? Aquele monstro tem indícios de milho com cream cheese. Nossa testemunha diz que ninguém além de você pede isso nessa escola. É. Prende ele. Esteja preso, garoto. Não. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu não fiz nada. Só pedi um sanduíche com milho e cream cheese. Olha, cala a boca, senão eu te belisco. Alcão tem poder, pai. Droga. Por que sempre tem que ser assim? Ah, pega sua boeta. Do jeitinho que você pediu. Ah, pelo menos isso. Eu tava com uma fome. Ah. Eu só me fodo nessa merda. Pegando tudo nessa merda. Eu vou. Eu vou. Olá pessoal, boa noite. Está começando mais um Só Perui de Salvas, de número 32. Já temos alguém na linha? Oi, boa noite, Perui Bi. Oi, que voz doce quem fala. Oi. Eu não posso me identificar, mas eu tô ligando porque eu tenho uma proposta incrível pra te fazer. Eu gosto de propostas incríveis E se você não quer se identificar É que ela deve ser boa mesmo É, excelente, você vai amar, viu, Peruíbe? Então conta pra mim, o que você tem? Na verdade eu tenho um vídeo aqui, seu, Peruíbe Onde você tá dançando uma música do Fresno Ô, louco! Isso aí é montagem Não, não é, você tá com a camiseta do Fresno E você tá dançando freneticamente a música Não é possível isso aí Ô, pessoal de casa, vamos dar risada aí Todo mundo em casa, porque isso aqui não é possível Uma coisa dessa O Fresno, meu Deus Esse Fresno é uma banda emo Eu não sou uma pessoa emo É, eu consegui em primeira mão de uma fonte super segura E eu tô ligando aqui pra ver se a gente pode negociar isso Senão esse vídeo vai cair em fontes erradas Ah, ó, minha querida Eu vou dizer um negócio pra você É... Eu não caio nesse tipo de jogada, entendeu? Isso é uma palhaçada Primeiro porque isso não existe, não é possível Ah, Peru, o que você quer enganar? Todo mundo sabe que você gosta de Fresno, dessas coisas Eu não gosto, eu odeio Eu odeio E te pergunto, você tem mesmo? Sim Hum E... É quente o negócio, viu? E o quanto você quer pra gente resolver isso de uma vez por todas? Bom, na verdade eu queria uma quantia simbólica de 15 milhões de reais E uma porcentagem sobre os seus lucros da igreja, né? Coisa básica, simples Não, eu entendo É um valor razoável Sim, é É... Você não pode me ligar mais tarde pra gente tentar resolver isso aí? Não, porque se a gente não negocia agora eu já vou vender pra uma revisa Calma, calma, calma Calma, não fica nervosa Vamos resolver isso Tem jeito de resolver Sabe, não precisa ficar temperamental, não precisa gritar, entendeu? Você tá muito nervosa E eu acho que a gente vai ter... Vamos resolver esse negócio aí Gente, é importante que vocês saibam lá em casa que esse vídeo não existe, tá? Se vocês virem qualquer coisa na internet Ah, existe isso é importante É uma... É uma... É uma... Tipo montagem que o pessoal faz Tem os programas, os Photoshop, After Effects Que o pessoal usa e... E... E eu vou terminar o programa por aqui Você aguarda na linha Aguarda na linha Vai comprar ou não? Eu vou resolver Fica tranquila Fica tranquila Eu vou comprar, vou comprar Gente, até amanhã Programa engraçado, hein? Hoje a gente zoou pra caralho É uma pegadinha, hein? Até amanhã, tchau! Tchau! Tchau!